Oi galera de casa, hoje estou de volta novamente para mostrar uma nova receita do meu canal, o canal Receita de Polo. E hoje eu vou ensinar para vocês como preparar uma dobradinha, né? Quem não sabe o que é dobradinha, pessoal, aqui é o gosto, o gosto da vaca, né? E hoje eu vou ensinar para vocês como preparar. Aqui eu tenho 1 kg de dobradinha e uma metade de um limão, tem uma cenoura grande cortada, duas batatinhas, tem aqui a salsa, né? Eu vou usar essa quantidade aqui, né? Essa vasilhinha cheia de milho de canjica, tem 3 dentes de alho cortadinho, o orégano, uma cebola picadinha, tem o corante e o açafrão, né? E agora eu vou, primeiro eu vou adicionar aqui o limão, né? Eu vou cozinhar ele com limão, né? Para que não venha ficar aquele cheirinho dilativo, né? Então eu vou adicionar o limão. Vou usar aqui uma colher de sal, né? Aí se esse tanto aqui não for o suficiente, vamos provar depois e acrescentar mais. Vou usar aqui, eu tenho essa quantidade de salsa, mas eu vou usar só mesmo uma pitadinha agora, né? Só mesmo para temperar ele, depois eu vou usar o restante. E uma colherzinha de orégano, né? Uma pitada do curante. E aqui uma pitada do açafrão. O restante do ingrediente vai na panela, né? Aqui agora eu vou dar uma mexida. Só mesmo para, né? Que o tempero venha pegar nele. Peço vocês aí de casa, que não é inscrito no meu canal, esquece, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né? Que vocês venham, né? Estão preparando minhas receitas. E hoje eu estou ensinando para vocês como preparar uma dobradinha. Açafrão, o curante, o orégano e um pouquinho da salsa. Agora eu vou levar no fogo o alho e a cebola para dourar. Vamos lá! Aqui eu vou usar uma pequena quantidade de óleo. Jogar o alho. Vou jogar a minha cebola. Já tem uma cebola aqui, né? Vou deixar a dourar um pouquinho para acrescentar a dobradinha. Aí aqui agora eu vou pegar, né? A cebola já deu só apenas uma douradinha. Vou acrescentar aqui a dobradinha. E o milho, né? Porque o milho é duro, né? Aí tem que cozinhar os dois um pouco primeiro para depois vir o restante de ingredientes. Agora eu vou dar só uma pequena fogadinha. E vou acrescentar um copo de alho. Eu vou cozinhar ele por 20 minutos. Aí quando eu desligar, eu vou vir acrescentar o restante do ingrediente, né? Aí aqui agora eu vou acrescentar a água e vou pôr a tampa e vou deixar por meia hora. Já quando eu abrir aqui, eu vou mostrar para vocês como ficou e mostrando acrescentando o restante do ingrediente. Até daqui a pouquinho. Aqui, ó, aqui eu já deixei ele meia hora para cozinhar. Agora eu desliguei e vou acrescentar aqui a cenoura. Porque a cenoura é bem mais dura que a batatinha, então eu vou deixar ele cozinhar por 5 minutinhos. Depois eu acrescento a batatinha. Vou acrescentar também, né? Mais uma pitada de salsa. Aqui eu vou tampar novamente para cozinhar mais 5 minutinhos, né? Depois eu vou abrir e acrescento a batatinha. É daqui a pouquinho. Deixei por 5 minutinhos, a cenoura está bem molinha, né? Agora eu vou acrescentar a batatinha e o restante de tempero, né? Deixar por mais 3 minutinhos que a batatinha é bem molinha. Já está pronto, né? Aqui eu provei, o sal não foi o tanto certo, eu acrescentei mais uma colherzinha. Agora eu vou acrescentar mais uma colherzinha do arébio. E aí, mais o restante da salsa. Vou tampar novamente, deixar por 3 minutinhos e já está pronto para servir. Parece que vocês querem ter o final para vocês saberem como preparar uma andromadinha. Dobradinha, né, pessoal? E volto daqui a pouquinho. Você que não esquece, escreve, deixe sua olhinha. Olha o quanto fica bonito, ó. E volto daqui a pouquinho para mostrar para vocês já o ponto. Fechei ele, né? Por mais 3 minutinhos e já está pronto, ó. É bom deixar aqui um pouco caldo, né? Porque o caldo fica gostoso. E agora eu vou levar para uma travessa para servir, né, com o arrozinho. Vamos lá, né? E agora eu vou despejar, despejar de um lugar porque está quente. Muito quente. Aqui ele está prontinho, ó. Olha que delícia, filho. Parece que vocês não deixam de fazer. e agora eu estou terminando mais uma receita. E agora eu vou servir um pouquinho aqui no prato, né? Fica muito gostoso. Servir com arrozinho, né? A batatinha. Mas vocês não deixam de fazer. Fica muito gostoso o caldo. Você serve com arroz, fica muito bom, ó. E agradeço a todos que ficaram até o final. Vocês não deixam de fazer minhas receitas. E agradeço primeiramente a Deus, né? Mais um final de uma nova receita. E até a próxima. Todos têm um bom dia. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma